tudo bem que vocês estejam muito bem eu também estou ótima e hoje vamos produtinhos avon tá alguns lançamentos não é tanto lançamento mas como eu não vim não trouxe pra vocês ainda resolvi juntar os dois e vim aqui falar com vocês sobre esses produtinhos que eu tô testando que eu tô usando tá se você gosta do avon se você é hashtag avonzeira já começa deixando muito muito muitos likes meu amor um flex mesmo escreve aqui no canal a gente tem uma playlist cheia de coisinhas da avon tá bom vamos começar esse vídeo bom os produtinhos são esses ó o óleo maracujá e menta que é o novo lançamento da avon né que acho que lançou agora essa campanha que passou e aquele loção em spray tá isso aqui é o sedução que foi lançamento na campanha 05 então é sobre esses dois lindos que a gente vai conversar hoje vou começar com esse daqui ó com esse creme que eu achei cara muito engraçado isso daqui sério achei muito bizarro primeiro que eu cheguei muito grande né não achava que ele era tão grande assim não tão gordinho não achava que ele era menor sabe achava que era menos produto ele tem aí 200 ml né é um creme hidratante normal tanto que na campanha 07 campanha que tá valendo pra mim ele não tá em promoção ó meio normalzinho tá saindo por 42 99 tá sentar na promoção ele é esse valor quase 45 reais e temos delicadeza o sedução que esse daqui né e o radiante tá noção spray hidratante com 200 ml pele pele hidratada em cerca de 30 segundos quando eu ganhei que esse aqui foi a cintia que me mandou um beijo cintia quando ela me mandou eu achava que ele era em aerosol tá aí eu fui lá ó fui louca pra testar e olha só tem uma trava aqui ó tem uma travinha assim abre e ó tá vendo ele não é aerosol ele espirra o creme tá vendo não é aerosol não ó ele espirra o creme na sua pele tá vendo ó fica assim e aí você vem e espalha né e ele é muito fino ó é muito fininho muito fininho não é um creme grosso ele não tem a textura grossa igual o aquelas embalagens normais que a gente compra deles né ele é mais fininho tão cheiroso quanto muito gostoso muito cheiroso tem que falar né e ó eu achei prática gente sabe eu achei prático porque só você espirar e espalhando com a mão mas eu achava que era tipo aerosol sabe que você espirrava assim ó e depois só vinha mas não bem creme mesmo então assim umas duas borrifadinhas dessas que você dá ele já dá pro corpo todo né então eu gostei hoje em prática achei muito inovador muito diferente e é uma forma também de economizar eu acho que economiza muito produto ele rende muito mais mas também nessa forma de você tá espirrando né eu gostei bastante achei muito legal muito interessante daqui e o outro é esse óleo aqui que eu comecei a usar eu tô aí no terceiro dia usando esse quarto dia usando ele testando para poder falar para vocês o que eu achei dele e meu deus do céu cara o que que é esse óleo o meu de maracujá eu tenho aquele aquele body splash também da von care de maracujá e eu amo sou apaixonada nele e aí por isso eu comprei o óleo né para tá usando os dois só que isso daqui gente o cheiro dele é muito forte é o cheiro do perfume muito igual é muito delícia gente é muito igual cheirinho do perfume e ele preguina na pele você sai do chuveiro muito cheirosa com ele muito cheirosa e vamos achar que na revista onde que ele tá aqui ó a von care cuidado diário olha só tem a linha toda né cara de maracujá embora eu acho que esse daqui não tinha antes né só tinha mesmo aquele body splash então aqui é uma linha nova né de maracujá muito gostoso isso eu amo esse cheirinho cara aí fala aqui ó dica amiga a mistura apaixonante do maracujá com frescor da menta é perfeita para começar o dia com a pele perfumada hidratada e energizada tá aí tem creme para a mão tem a loção de adorante corporal eu tenho ele também 200 ml e de 750 ml tem um sabonete tem um óleo de 200 ml que é esse daqui né que eu comprei de 28,99 está por 23,99 olha ele aqui tá vendo e não tem só ele tem um outro cheirinho também deixa eu ver se eu acho que na revista que eu quero comprar é o próximo que eu vou comprar que é esse daqui ó de amêndoas e cereja gente sabe que gostoso cara tô muito querendo ele também porque eu já vi que esse olhinho aqui ó vai acabar rapidão todo dia gente todo dia ele vira um vício cara vira um vício então eu vou querer esse daqui também eu posso dizer para vocês que esse óleo ele é meio que o primo pobre né tem um primo rico tem um primo pobre o primo pobre do serve da natura porque eu também tenho serve eu também uso olho serve e esse daqui gente de verdade não deixou a desejar não não deixou a desejar eu gostei muito tanto quanto eu gosto do serve serve também o serve mais caro né mas serve também é o óleo agência o óleo mas esse não desejar não é o primo pobre real do serve da natura então os dois são muito bons tô amando esse daqui quero muito comprar o outro cheirinho de cereja deve ser uma delícia tô louco pra ele e eu indico muito quem gosta de coisinhas de corpo né de pele acho que vocês vão amar eu não fico sem gente eu não durmo de perfume mesmo eu não fico sem essas coisas de pele não de corpo né essas coisas de corpo ah é que atrás ele fala do dorante corporal o óleo corporal hidratante avonquer transforma o banho em um momento de cuidado hidratação muito cuidado e muito hidratação para sua pele a sua fragrância radiante de maracujá e menta perfuma a pele promovendo uma agradável sensação suavizante e ele protege contra os odores da transpiração baseado nas notas olfativas é uma delícia é uma delícia então tanto esse quanto esse creme são dois produtos que eu amei tô gostando tô usando muito tá no meu banheiro tá fazendo parte da minha roxina de área corporal eu tô adorando isso aqui que me deu foi a cintia esse daqui eu comprei e a cintia tem uma lojinha online tá aqui embaixo na descrição todos os links da cintia tá ó tá vazando óleo cara é muito cheiroso ai meu deus do céu que delícia tava no banheiro e eu peguei e não limpei e não fiz nada né então tem óleo aqui muito gostoso vou ficar serosa tá vendo que ele fica sequinho ó não fica peguento tá vendo ai cheiroso meu deus obrigada cintia eu amei amiga tô usando muito e é isso meu amor um beijo no coração mais do mundo deixa muito 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 muitos likes se você gostou do vídeo e se inscreve aqui no canal também tá como já disse lembra pra gente dar uma aqui cheia de vídeo bons maquiagem de lançamentos resenha abertura de cástia só seguir aqui assistindo as coisinhas da Avon que vocês vão dar de cara com esses vídeos maravilhosos tá bom um beijo e a gente se vê no próximo vídeo eu te espero muito aqui neném eu te espero porque eu sei que você é minha amiga fiel tá espero aqui beijo e até amanhã e aí e aí e aí